Olá, tudo bom? Que alegria poder estar de novo aqui com a Létio Divina, trazendo para você a Palavra de Deus, que sempre tem algo que toca no nosso coração. Hoje eu quero partilhar com você, que me vê nesse momento, um texto pequeno, um versículo apenas que está no livro de Gênesis. Ele é belíssimo. Vamos ler comigo. E o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O texto em hebraico original, esse sai da tua terra, diz assim, ler lerá, sair da tua terra, no sentido profundo do texto, é muito mais do que deixar a cidade, é deixar todos os parentes, tudo aquilo que nos identifica, o sobrenome, o nome do pai, da mãe, esse é fulano, filho de cicrano, a gente sempre fala isso. Pois bem, quem é migrante perde todo esse referencial. Deus convida a Abraão sair de dentro dele. Abraão, ler lerá, deixa teus pais, deixa a tua família, os teus parentes, deixa a vida de idolatria que você leva aqui e vai para uma terra que eu te mostrarei. Bom, nesta terra eu farei de você uma grande nação, eu vou te abençoar. E quem você abençoar vai ser abençoado. Abraão tinha 75 anos de idade quando o Senhor o chamou para esta grande missão. Quantos de nós, com 40, 50 anos, tem dificuldade de recomeçar alguma coisa na vida? Até imagina que é impossível começar de novo. Não, não é. Não existe impossível para Deus. Imagina um homem com 75 anos deixar a sua família, seus amigos, seus parentes, a sua terra, o lugar que ele havia nascido, vivido, e ir para um lugar distante que ele nem sabia direito onde ficava. Esse é Abraão, o nosso pai na fé. Deus também nos convida a sairmos de nós mesmos. Ler lerá, sai de dentro de você, deixa de ser você mesmo, esquece as coisas que fazem com que você não cresça espiritualmente, não se desenvolva, e vem para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que você vai ter fartura, vai ter tudo aquilo que você precisa para a sua sobrevivência com abundância. Esse convite que o Senhor fez a Abraão há muitos anos, onde hoje ele morava, onde hoje fica o Iraque, e saiu dali, foi para onde hoje está Jerusalém, o Estado de Israel. Abraão saiu, deixou tudo, e lá começou vida nova. O Senhor sempre nos convida a começar vida nova. Esse convite é feito hoje ainda, para você que me assiste, e para mim também. Nós devemos ler lerá, deixar a nossa terra, deixar o nosso eu, e nos impregnar do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus em nossa vida, porque só assim nós seremos verdadeiros abençoadores. Esse é um texto muito importante, porque é a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, desse texto, que começa, de fato, a história de um relacionamento profundo de Deus com a humanidade, quando ele escolhe um casal, Abraão e Sara, para, a partir deles, formar o seu povo, a sua herança, que hoje é composta de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que professam a fé, que somos, portanto, herdeiros na fé de Abraão, de acordo com a Sagrada Escritura. Você também pode fazer parte desta herança de Deus, aceitando o chamado do Evangelho, saindo de você. repete comigo, ler lerá, deixa de ser quem é você, sai de tua terra, dos teus apegos, e se entrega a Deus, porque Ele proverá tudo o que for suficiente para a sua vida. Meu caro, agora, já encerrando esse nosso bate-papo, eu tenho sempre uns pedidos para fazer. primeiro, que você curta esse nosso vídeo, a cada dia tem aumentado o número de curtidas, o número de comentários, é importante que você comente, que deixe sua contribuição, e muito importante também, que você compartilhe. Assim como a gente tem esse trabalho de preparar, gravar, fazer um pequeno estudo do trecho bíblico, a sua missão, o seu comissionamento, digamos assim, é compartilhar este vídeo com outras pessoas. Assim você também está anunciando e propagando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para você, que Deus o abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.